Música Jonas de Oliveira é aviador aposentado, tem 86 anos e faz questão de ir às urnas e contribuir para a democracia. Trabalhei para poder voltar com 18 anos, aí voltei lá em Partido Alferes, voltei e nunca mais deixei de voltar. E o número da sessão está na cabeça? Está, 124. E o título sempre bem guardado? Bem guardado a gavetinha lá, para não esquecer. Mas nem todo mundo é prevenido como o Jonas. O senhor já pesquisou em qual sessão eleitoral o senhor vota esse ano? Não, mas pertinho da hora minha filha sempre olha o jornal e me passa. E o eleitor que perdeu o título tem apenas dois dias para requerer a segunda via do documento. O prazo termina nesta quinta-feira. É preciso comparecer ao cartório eleitoral da zona em que vota com algum documento de identidade. O documento pode ser a carteira de identidade, a carteira de habilitação, a carteira de trabalho, a carteira profissional, se você for advogado, se você for médico, aquela carteira que regulamenta a profissão. Quem perder o prazo para requerer a segunda via do título de eleitor, ainda tem outra chance de buscar as informações. A página do TSE na internet oferece sistema de busca. O endereço é tse.jus.br. Basta clicar no link título e local de votação. Basta clicar no link título e local de votação.